Música Fala galera, um Ed aqui pra mais um vídeo E bem galera, é o seguinte, eu vou te ensinando pra vocês como vocês estarem mudando a cor aqui dos botões do Minecraft, mano Antigamente, mano, era um verde muito louco e agora tá um rosa aqui, mano, pra mim eu modifiquei Então se você já quer, mano, modificar, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante Compartilha com todos os amigos e caso, mano, seja a sua primeira vez aqui no canal Se inscreva e ativa o sininho pra gente tá reupando aí, mano E tá conseguindo nossos 10 mil inscritos de volta, beleza? Galera, eu vi isso aqui, esse vídeo, mano, no canal do Gabriel Game O link vai tá aqui na descrição Também vai tá na descrição o link para download e o link para os créditos para o criador, beleza? Mas é isso aí, velho É isso aí, eu vi lá no canal dele, curti bastante e decidi trazer aqui pra vocês, mano Já é um recomeço aqui pra gente Bem, pra você tá modificando, mano, as coisas aqui do Minecraft de uma cor diferente Você vai precisar baixar aí uma textura bem top que vai tá na descrição, como eu já dito E, mano, antes de entrar em qualquer mundo, como você vai modificar aqui mesmo Nas abazinhas aqui Você vai ver aqui em Recursos Globais e vai tá ativando o Color Add Buttons Vai tá assim, mano, ó Vocês podem ver, vai tá assim Você vai aqui e ativa, mano E pra modificar as cores que você quiser Você vê aqui, nessa chavezinha aqui, mano E você vai tá modificando aqui a cor que você quiser, tá ligado? Tem várias cores aqui Que você pode tá escolhendo Eu vou deixar aqui nessa Aqui nessa azul forte Vou tentar modificar aqui, né, mano? Mara que não bug Olha aqui, bora voltar Bora carregar aqui os pacotes de recursos Vê se vai dar certo Bem, como vocês viram aqui, deu certo, mano Não tá aqui, a cor azul forte Você tem que voltar e ativar a setinha aqui Que as cores vão tá tranquilamente aqui pra você, beleza? Mas então, galera, esse aqui foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Um vídeo simples mesmo aqui Pra mostrar como você pode tá modificando aqui A cor desses botões Que vai ficar muito da hora o seu Minecraft, mano Então, se você já curtiu Deixa o like, que é muito importante Compartilha com seus amigos Que é muito importante também Pra gente tá reopando aqui o nosso canal, beleza? E não se esqueça de deixar o like Que é muito importante mesmo O like e se inscrever Mas é isso aí, velho Obrigado pela sua visualização Até o próximo vídeo, galera E fui!